Eu espero que não. Eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral não desrespeite o voto de mais de 340 mil paranaenses. Mais de 340 mil pessoas foram às urnas e escolheram Deltan Dallagnol para representá-los na Câmara dos Deputados. O Tribunal Regional Eleitoral, você lembra muito bem, por 7 a 0, entendeu que não há problemas quanto ao registro da candidatura do deputado federal do Podemos. Da mesma maneira, o Ministério Público Eleitoral também compreende que não é caso de cassação de mandato. O que eu espero é que o Tribunal Superior Eleitoral hoje cumpra o que é o seu dever de julgar com correção, com independência e que não se deixe contaminar por pressões vingativas que podem vir a atingir a eleição do Deltan. Deltan Dallagnol é uma voz importantíssima na Câmara dos Deputados, porque é a voz da Lava Jato, é a voz do combate à corrupção. E se nós aceitarmos perder uma voz como é a voz do Deltan, não perde o Paraná, perde o Brasil. Nesse momento importante de contraponto a um discurso majoritário que é feito pelo PT lá em Brasília. Deltan Doutan 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 A CIDADE NO BRASIL